Bom, era para ser bom dia a todos, mas agora já é boa tarde. Vamos retornar aqui para a continuação do nosso painel 2, Funções da Responsabilidade Civil em Debate na Sociedade Digital. Para compor a mesa, chamo em primeiro lugar meu colega, amigo, procurador do Estado, Carlos Edson do Rêgo Monteiro Filho. Doutora Thaís Venturi e meu grande amigo, doutor Rodrigo Távora. Ah, me pediram uma foto para a gente tirar uma foto primeiro. Bom, antes de dar a palavra para o doutor Carlos Edson, queria agradecer o convite ao Sejur, ao nosso Sejur, a minha casa, Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, meu procurador-geral, Renan Saad, fazer menção à presença do desembargador Marcos Alcino, que foi professor de muitos nós, muitos colegas aqui de procuradoria. Eu não tive oportunidade de estudar na UERJ, é uma coisa engraçada que eu estava pensando, enquanto a professora Luiz Helena estava aqui. É quase uma heresia você ser procuradora do Estado e não ter estudado na UERJ. Eu não estudei na UERJ, eu me formei na Faculdade Nacional de Direito, mas ainda assim é um enorme prazer estar aqui hoje. Obviamente, doutor Carlos Edson não me chamou pelos meus conhecimentos do direito civil, mas como eu estou há quase 14 anos na atividade de consultoria jurídica, a gente adquire o dom da gambiarra comunicativa, então acredito que por isso que ele me convidou para moderar esse painel. Mas eu tive a oportunidade de aprender, ouvir o doutor Nelson, o doutor Luiz Helena, assim, retomar tudo aquilo que a gente lá atrás estudou, e foi muito interessante ver como tudo mudou. Eu não sei mais nada e vou ter que estudar tudo de novo. Foi ótimo. Bom, doutor Carlos, querido, a palavra é com você. Obrigado. Pronto. Acho que já está bom aqui, Luth. Beleza. Já me deram o Roberto Carlos aqui para eu transmitir minhas emoções. Quero agradecer. Eu não coloquei engenhosamente, tirei a corrigedora para ganhar um tempinho nos meus 20 minutos, mas pelo jeito a minha presidente de associação ali vai ser implacável. E a corrigedora está ali. Acabei de ser notificado agora. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês, querida amiga Thaís. Poxa, muito obrigado pela sua presença aqui, meus colegas de mesa, o professor Rodrigo Távora também aqui presente, meu colega de Sejur. Alegria estar aqui com vocês. E a nossa presidente aqui, já mencionei, Cristina da Aperge. Vamos, já começando ali, já vi que o tempo ali já está rolando. E a mim cabe falar sobre a função compensatória e a reparação integral. Nesse sentido, a gente já viu que a função reparatória está no centro das atividades jurídicas no âmbito da responsabilidade civil. Retomando aquela frase que eu falei na apresentação dos irmãos Mazor, de que a responsabilidade civil era o centro das atividades jurídicas, do direito como um todo. Se assim é, aqui particularmente, se a gente se aproxima, se a gente aproxima a nossa lente para a responsabilidade civil, a gente vai ver também no centro da responsabilidade civil a função compensatória, a função reparatória dos danos. Que nada mais é, como foi dito pelo professor Paulo Mota Pinto, pelo professor Nelson Rosenwald, de uma técnica de imputação de danos, de uma transferência dos danos para o ofensor. Do lesado para o ofensor. E como se dá esse sistema? Como que isso acontece na prática? Do ponto de vista valorativo no ordenamento jurídico brasileiro, a gente pode destacar algumas etapas num íter muito simples de entender. Na década de 70, se destacou um estudo de autoria do professor Orlando Gomes, um grande civilista baiano, de grande tradição, das melhores tradições sociais do nosso direito civil, e ele dizia que era necessário, naquele momento, uma inversão, uma mudança de rota, um giro, a expressão é dele, entre aspas, giro conceitual da prática do ato ilícito para a tutela da vítima do dano injusto. Essa mudança de chave, fecha aspas, proposta pelo Orlando Gomes na década de 70, orientou, de certa forma, a trajetória, o percurso da reparação integral no Brasil. De maneira que hoje o que a gente tem são aperfeiçoamentos, são variações da própria etiologia da responsável do Brasil, dos seus pressupostos, uma revolução ao interno desses pressupostos para consagrar a reparação integral, para tentar garantir efetividade à reparação integral dos danos. É disso que se trata nesse momento. E assim a gente pode elencar, rapidamente, pegando alguns dos principais pressupostos da responsabilidade, a culpa, por exemplo, o fator culposo. A culpa se transforma. O senhor Caliço escreveu uma tese brilhante sobre culpa, eu estive na banca, lá na nossa UERJ, mais um da UERJ aqui presente, embora não seja procurador do Estado, é professor da PUC, mas escreveu sobre a culpa, a culpa também. A culpa se objetivou, de certa forma. Em primeiro lugar, houve no direito brasileiro uma redução do espectro da culpa, da responsabilidade subjetiva, que foi sendo empurrada, os seus confins foram sendo reduzidos pela expansão da responsabilidade objetiva. Quantitativamente, hoje, aqui na Procuradoria do Estado, por exemplo, nossas ações de responsabilidade civil, em grande parte, são de responsabilidade objetiva. Se a gente pegar a responsabilidade do Estado e consumidor, a gente vê que, em termos quantitativos no fórum, tramitam, tendo como causa de pedir responsabilidade objetiva, 90% das ações. Essa que é a verdade, a culpa ficou com espaço residual. E mesmo dentro desse espaço residual, o próprio conceito de culpa se inverte. A gente abandona a noção psicológica da culpa para uma noção normativa, para uma noção objetivada da culpa. Por meio do controle de standards, diferenciados em concreto para cada atividade. Não já aquela perquisição ampla de um dever geral, de cautela, do homem inglês, do professor Calixto, com o guarda-chuva, porque pode chover. Não, a gente está falando de standard diferenciado, a culpa em concreto, do médico, quais são os padrões daquela atividade, do advogado, quais são os padrões em concreto para a gente aferir. E o contraste desses padrões é que vai definir a culpa, a culpa normativa, portanto. Também no nexo causalidade, o professor Paulo Motapinto mostrou, fala-se em presunção de causalidade já. A causalidade dá um giro conceitual também, ela própria. Amanhã teremos o professor Eugênio Fachini, que escreve muito com a professora Flaviana Rampaz, nossa presidente aqui presente, que vai tratar, de certa forma, desse ponto. Ele gosta muito desse ponto, dos estudos da causalidade, que abandona uma pressuposição naturalista de causalidade para uma concepção jurídica, para uma concepção que já trabalha, não necessariamente com aquele vínculo natural, aquele elo natural, mas até com probabilidade, com o juízo de probabilidade, aquela certeza absoluta, muitas vezes, em muitas circunstâncias, é relativizada para que se tenha a reparação dos danos, a reparação integral dos danos. Notem vocês como as coisas vão avançando. Nos danos também, outro pressuposto inevitável da responsabilidade civil, os danos também no Brasil, a gente vê da década de 70 para cá, a explosão dos danos extra-patrimoniais, consagrados a partir de 1966, que foi o leading case no Supremo Tribunal Federal. Dali para cá, muitas discussões quanto ao cabimento da reparação, quanto a qualificação, como também da quantificação. As discussões continuam em vigor, mas sempre tentando abarcar todas as categorias de danos extra-patrimoniais, que são realmente, como o professor Nelson mencionou, onde talvez os danos sejam mais difíceis de serem reparados. Tutela de dados, novos bens jurídicos entram em cena nesse contexto dos danos. os dados pessoais, por exemplo, uma violação a dados, um vazamento de um dado sensível representará muitas vezes um dano irreparável para a pessoa. Vazou, acabou. A vida humana, como se reparar uma vida humana? Como restituir as duas partes ao estado anterior? Como se restitui? Não se restitui. Uma perda de um braço, perda de uma perna, uma lesão corporal de natureza grave, como se reparar? Não se repara. Então, o sistema, de certa forma, que tende a se orientar para o máximo possível de reparação integral dos danos, ele começa a apresentar uns sinais, uns sinais de crise. E essa crise vai nos projetar, e eu vou concluir depois, com uma perspectiva de um novo giro conceitual que se faz necessário. eu vou antecipar logo, já com meus sete minutos decorridos, a favor da prevenção. Fala logo para garantir, senão depois passa o tempo. A favor da prevenção, porque se os danos, se os danos não são reparáveis, se eles não vão poder ser reparados, a reparação integral, que é a nossa meta, se orienta a favor da prevenção, que eles não chegam a se, que esses danos não cheguem a se consumar. O princípio da reparação integral, vamos guardar essa ideia, se o dano é irreparável ou é mal reparado depois, o ideal é que ele não ocorra. Concordam? A gente tem que ver o dano direto, e não pelo retrovisor. Se a gente olha o dano só pelo retrovisor, na imagem da Geneviève e Vinê, se a gente olha só pelo retrovisor, a gente muitas vezes não repara. E o princípio da reparação integral, então, tem que ser ressignificado mesmo. Ele tem que sofrer um processo de ressignificação em articulação com as demais funções da responsabilidade civil, especialmente aqui, os meus colegas de mesa. A função preventiva, a função precaucional, a função promocional dos direitos, tem que ter lugar para garantir a tutela da pessoa que, como eu digo, está no centro do tabuleiro, está no centro do ordenamento jurídico pelo mandamento constitucional. Então, a gente tem... Qual é o princípio... Quando a gente fala em reparação integral, é interessante a gente abrir um parênteses para uma pequena digressão. Se trata de quê? Qual é a natureza jurídica da reparação integral? É um princípio de direito. É um princípio... A natureza é de um princípio. Um princípio de índole constitucional, de sede constitucional que repousa na Constituição da República com dois perfis dispares, com dois perfis diferentes. A reparação integral se alicerça, portanto, em primeiro lugar, num perfil patrimonial e, em segundo lugar, num perfil extra-patrimonial. Num perfil patrimonial, no artigo 5º, inciso 22. O inciso 22 garante o direito de propriedade no Brasil. Se o sujeito sofreu um dano, esses efeitos da lesão na sua propriedade não são recompostos, ele sofreu um menoscarbo patrimonial que atinge a sua propriedade. Portanto, ele violaria, em última análise, o artigo 5º, inciso 22. Essa é a base da reparação integral do plano patrimonial, para ser breve. E do ponto de vista existencial ou extra-patrimonial, artigo 5º, inciso 5º, 10, e por que não dizer 79, o novo inciso acrescentado ao rol dos direitos fundamentais no Brasil, que é a tutela da proteção dos dados pessoais, que é o novo inciso, objeto da emenda de dois anos atrás, no nosso Brasil, o inciso 79, a proteção dos dados. Então, notem bem, diante disso, nós temos um princípio de natureza constitucional, e que se projeta para todas as relações públicas e privadas pelo ordenamento jurídico. É um mandamento, é um mandamento de otimização. Mas esse princípio, por outro lado, pessoal, não é absoluto. Ele sofre algumas limitações, que a gente vai ver muito brevemente aqui, rapidamente, já estou chegando na metade ali do meu tempo. Mas eu quero dizer que diante das novas tecnologias, os cenários se tornam cada vez mais complexos, cada vez mais difíceis. A inteligência artificial nos provoca inúmeras reflexões. Nós teremos nossos cursos aqui para tentar entender um pouco melhor essa inteligência artificial que já nos toma o dia a dia, como o professor Heloísio Helena bem colocou, aqui agora, até do ponto de vista do biodireito. E a gente vai vendo que essas transformações suscitam o nosso interesse. A tutela dos dados, como eu falei, a tutela do tempo das pessoas numa sociedade, por força da tecnologia, a sociedade digital, uma sociedade cada vez mais rápida, cada vez mais célebre. O jeito corre para lá, corre para cá. E o tempo, o tempo da pessoa passa a ser objeto de proteção jurídica como um novo interesse, como um novo bem jurídico, como um novo interesse digno de tutela jurídica, cuja lesão a esse tempo pode gerar danos extra-patrimoniais e danos patrimoniais também, assim também os dados, assim também a tutela das chances no ordenamento jurídico. Todos esses novos, essas novas situações lesivas se entrelaçam com as funções da responsabilidade civil e com as novas tecnologias, nesse quadro de novas tecnologias. Tudo entrelaçado no bojo do ordenamento, mas tudo orientado com uma direção muito simples da gente traçar, que é a tutela integral da pessoa. Isso é que é importante. No ordenamento brasileiro, no direito constitucional brasileiro, a digna da pessoa humana e a solidariedade social impõem ao intérprete um olhar diferenciado para a pessoa. E nesse sentido, então, a gente fala que a reparação integral é um valor e é uma conquista muito importante. excepcionalmente, portanto, ele pode ser relativizado. Mas será relativizado quando? Quando houver no outro lado da balança fatores dignos de ponderação que façam com que essa balança se equilibre necessariamente um pouco para o outro lado. Ou seja, há que se ter interesses juridicamente dignos de tutela de ordem importante do outro lado para fazer flexibilizar a tal reparação integral que eu estou falando que é tão importante de sede constitucional. Mas há outros valores dignos de tutela. Por exemplo, a gente pode pensar aqui no artigo 944, parágrafo único, no 928, falado pela Heloísa, a sobrevivência digna do ofensor, o famoso mínimo existencial de um ofensor. Se a imposição da imputação de danos a ele, ofensor, vai gerar a sua desgraça, vai gerar a sua extinção como pessoa, a sua impossibilidade de sobrevivência, isso tem que ser revisto, isso tem que ser ponderado de alguma forma com a situação da vítima. Então, excepcionalmente se admite isso. O projeto de Código Civil novo, ele tem, puxa vida, eu tinha que ter projetado, eu desisti dos slides, mas eu tenho o parágrafo primeiro do 944, projetado, do anteprojeto, ele declara explicitamente essa possibilidade. Eu queria até ler isso, se alguém puder me ajudar e ler, só a leitura vocês já vão compreender, o parágrafo primeiro do anteprojeto do Código Civil, para a gente ver. Mas nessa leitura, enquanto vocês procuram, eu vou explicando. A gente vai ver a tutela patrimonial do ofensor quando, no que tange, as suas mínimas condições de existência, ao seu mínimo existencial, que não é o estabelecido num decreto, famigerado decreto, aí que estabeleceu um mínimo existencial há dois anos atrás do governo anterior, definitivamente não. Um mínimo existencial que garanta a ele a sua sobrevivência digna, que ele possa pagar a reparação até um certo ponto. mais do que isso, a gente vai ponderando... Achou aí? Eu acho que achei. Achou, claro que achou. Olha a presidente aqui, meu auxílio. Isso. Olha só, diz assim, o projeto, tá? Se houver excessiva de proporção entre a conduta praticada pelo agente e a extensão do dano dela decorrente, tá? Conduta e extensão do dano. Notem bem, aqui já é um avanço do projeto, porque o projeto falava, o código civil atual fala em grau de culpa, gravidade da culpa. O projeto se abstém dessa perquisição. A culpa é uma qualidade, a culpa é um adjetivo da conduta. E aqui não, aqui a gente vai a fundo na própria conduta. Então, se houver uma excessiva de proporção voltando entre a conduta praticada pelo agente e a extensão do dano dela decorrente, aí segundo digitamos da boa fé e razoabilidade, ou se a indenização, ele vai dizer que pode reduzir, essa primeira hipótese, essa desproporção como tem já no parágrafo fundo. Aqui nenhuma novidade até aqui. Nenhuma novidade até aqui. Apenas um melhoramento técnico da lei anterior. Aí vem a segunda possibilidade, ou se a indenização prevista nesse artigo, privar do necessário o ofensor, ou as pessoas que dele dependam, o ofensor próprio, ou a sua família, as pessoas que guardam a independência, a relação de dependência econômica com ele, é... privar do necessário, o ofensor, o ofensor dele dependa, poderá o juiz, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização, tanto em caso de responsabilidade objetiva, quanto em caso de responsabilidade subjetiva. Aqui também é uma discussão importante pra gente. Então, em primeiro lugar, pode o juiz reduzir nessa hipótese pra salvaguardar o mínimo existencial do ofensor. E ele fará assim tanto responsabilidade subjetiva como objetiva. Porque isso é uma discussão que os professores de direito civil aqui presentes conhecem. Foi uma celeuma se essa redução se aplica ou não à responsabilidade objetiva. Eu sempre defendi que sim, que se aplica à responsabilidade objetiva e agora ficou muito mais fácil porque o parágrafo não falará mais grau de culpa, e sim, conduta. E a análise da conduta é o que vale para a redução. Então, isso aqui, por exemplo, pessoal, é uma limitação do ande beator, uma limitação de ande beator, do dever de reparar. Uma limitação legal. Pode haver limitação também consensual, por outro lado. Vamos imaginar aqui do plano de um contrato em que partes equipolentes combinem uma cláusula de não indenizar. A cláusula de não indenizar, a cláusula de exclusão de responsabilidade, ela nada mais é do que um fator importante, e a gente vê isso na prática dos contratos empresariais, um fator importante de gestão de riscos do negócio. Essa cláusula, normalmente, ela vem acompanhada de benesses, de benefícios para a outra parte. A parte celebra uma cláusula de exclusão de responsabilidade sabedora que está ganhando outra coisa. Há um equilíbrio funcional na própria formulação do contrato, no próprio tecido contratual, na ideia do contrato, e nada mais justo que as próprias partes definirem em autocomposição a matéria de riscos e de responsabilidade. São as próprias partes, nada melhor do que, ninguém melhor do que elas para definir risco e responsabilidade. Então, se elas querem imputar riscos, imputar responsabilidades a uma das partes, essa conduta vai ser chancelada pelo ordenamento a depender do caso. Evidentemente, se a gente está em matéria de consumo, por isso que eu estou falando em equilíbrio funcional sempre, em matéria de consumidor, não se pode falar em cláusula de não indenizar, porque há uma vedação explícita a favor da proteção do consumidor no artigo 51, inciso 1º do CDC, que veda essas cláusulas limitativas de responsabilidade, de maneira tucur, o que permite o inciso 1º, e nós conversávamos ontem na OAB até com o professor Paulo Mota Pinto, o que permite o inciso 1º é uma cláusula de limitação de responsabilidade quando se está diante de consumidor pessoa jurídica, consumidor pessoa jurídica nessa situação excepcional, porque aqui o legislador já ponderou em abstrato que há uma certa equivalência de forças e, portanto, se admite a cláusula de limitação, não é de não responsabilidade, mas é de limitação se trata de consumidor pessoa jurídica no termo 51. Também pode haver limitações no plano legal e no plano convencional no que tange a quantificação da reparação. As partes podem formular ali o valor, uma prefixação de valores por meio de cláusulas penais, por meio de cláusulas de força maior. Isso tudo pode ser acordado pelas partes. Eu estou já me encaminhando para a conclusão de maneira a se autorregulamentarem os seus interesses de maneira equipolente. O próprio código também, em muitas situações, no artigo 400, por exemplo, ele estabelece que, diante da mora do credor, não há responsabilidade, subvertendo a reparação integral, não há responsabilidade do devedor, mesmo que o dano tenha sido causado culposamente. Se o credor está em mora, se o credor está em mora e a culpa do devedor, nem assim o artigo 400 garante que o devedor não responde já que o credor está em mora. O credor está em mora há um agravamento da sua conduta e, portanto, exonera o devedor, só responde por efetivo dolo. Assim também nos contratos que são gratuitos, que são desinteressados, uma das partes só responde, a parte que não se beneficia pelo contrato só responde por dolo também, um regime diferenciado a abalar a reparação integral. Mas aqui, artigo 393, mas aqui a interpretação e a jurisprudência contornaram esse dispositivo por exemplo, na parte do carona, do contrato de transporte gratuito, desinteressado, passaram a dizer que não, basta a culpa grave, não precisa de dolo, a culpa grave se equivaleria no ditado romano, equivaleria ao dolo, culpa grave, dolo equiparator, haveria uma equiparação e para esse fim, portanto, o sujeito que está dirigindo com culpa grave já responderia pelos danos ao carona. Mais modernamente ainda, o Tribunal de Justiça de São Paulo e essas decisões começam a chegar aqui no Tribunal de Justiça do Rio, com o desembargador Marcos Alcino aqui presente, já começam a ver nessa carona uma responsabilidade extra contratual para facilitar a vida da vítima e fazer com que ela tenha tutela ainda que por simples culpa, sem precisar de dolo, sem precisar de culpa grave, é mais um passo em defesa da reparação integral. Então, notem vocês essas projeções da reparação integral como altingem e são dinâmicas e se entrelaçam com a multifuncionalidade da responsabilidade civil. Mas eu vou concluir, então, só dizendo uma única palavra, retornando à ideia de Orlando Gomes, de um giro conceitual. Se na década de 70 foi muito importante o giro conceitual para garantir isso tudo, para garantir essa eficácia da responsabilidade civil, sem que a responsabilidade civil se torne. Isso é importante dizer também na ponderação do professor Paulo Mota Pinto aqui em textos, inclusive que eu já escrevi com o professor Nelson Rosenwald. A gente não quer um sistema de responsabilidade civil que ingesse a economia, que impeça os avanços tecnológicos. Dentro desse equilíbrio foi muito importante o giro conceitual do Orlando Gomes. Mas agora é necessário um outro olhar. nessa sociedade tecnológica, nessa velocidade dos dados que a gente vive, aquele giro conceitual de 180 graus tem que gerar mais um pouquinho. Essa roleta tem que gerar mais um pouquinho e apontar agora novamente para o ofensor. Um novo olhar para o ofensor, para levar em conta a conduta do ofensor e as suas possibilidades, sobretudo de prevenção. E aí o princípio da reparação integral ganha novo significado. nas despesas preventivas, na tutela inibitória, isso tudo a Thaís vai falar agora para vocês. Mas são múltiplos instrumentos de uma função preventiva que dialogam, sobretudo, a despesa preventiva nem se fala, porque você está reparando um dano. Despesa preventiva significa tem um incêndio, agora a gente está sofrendo no Brasil, os incêndios, essa calamidade dos incêndios. Um incêndio está chegando na sua propriedade, você vai esperar queimar ou você vai juntar seus esforços para debelar o fogo antes dele destruir sua propriedade. Se você fez gastos para isso, você vai cobrar depois. Isso seria um dano, é considerado um dano indenizável, né? Foi assim no direito inglês, esse exemplo é da Escócia, da década de 80. Mas aqui no Brasil a gente tem outras circunstâncias, home care, medicamentos, mas ele não vai esperar morrer. Você compra, depois você pede a reparação dessa despesa preventiva numa razoabilidade, desde que haja razoabilidade e desde que o dano seja iminente, a gente pode fazer. Entre outras figuras, entre outros instrumentos, mas eu quero só chamar a atenção para isso. Esse novo olhar, uma ressignificação do princípio da reparação integral para abranger também funções preventivas, precaucionais e promocionais. Esse é, para mim, o patamar. A gente não pode deixar sob pena de comprometimento a própria função compensatória, a própria reparação integral. Se você não tem como reparar, se o dano é irreparável, você não pode deixar ele se consumar. Tem que atuar ex ante, não ex post. Essa é a minha reflexão diante disso tudo, mas eu quero ouvir os especialistas aqui na função preventiva e na função promocional que me seguirão no painel. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigada, querido amigo que eu esqueci de apresentar na intimidade. O professor Carlos Edson é professor estilado de Direito Civil da UERJ, surpresa, e diretor da Faculdade de Direito da UERJ também. Além de ser, para mim, o mais importante, meu colega, procurador do Estado, pessoas como você que fazem, fizeram, pelo menos em relação a mim, há 14 anos atrás queiram integrar essa casa. Bom, passo a palavra para a doutora Thais Venturi para falar sobre função preventiva da responsabilidade civil e a reforma do Código Civil. Doutora Thais é doutora e mestre pela Universidade Federal do Paraná, professora de Direito Civil da Universidade de Toiti do Paraná também, além de diretora científica do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil e muitas outras coisas, que se eu continuar a ler a gente não começa. Doutora Thais, a palavra é sua. Olá, bom dia a todas as pessoas. É uma satisfação sair, uma alegria, sair da minha gelada Curitiba, em vários sentidos, para a calorosa Rio de Janeiro em todos os sentidos, sempre uma diferença enorme. E eu agradeço o honroso convite e parabenizo nas pessoas do professor Renan Saad, do doutor Renan Saad, do professor Carlos Edson, todo, parabenizo por toda essa organização. Também não posso deixar de falar e agradecer ao Wendel, à Priscila, a todos que estão envolvidos nessa organização e desde o primeiro contato foram primorosos nesse cuidado conosco. Cumprimento o professor Nelson, a professora Flaviana representando aqui o nosso Iberc, a professora Marília representando o IDP e meus colegas de mesa, a doutora Cristina, que ainda não a conhecia, é uma satisfação, e o doutor Rodrigo Tavor é uma satisfação compor esse painel com vocês. Bom, quando nós falamos da função preventiva, da responsabilidade civil, é importante, opa, voltei, é importante, e aqui vocês vão perceber na minha fala, que eu vou seguir três momentos assim distintos. Essa fala dessa construção da função preventiva, num segundo momento falar um pouquinho a respeito do seu do seu desenvolvimento, e agora eu acho que o momento mais desafiador que nós vivenciamos é a questão da sua efetividade. Para vocês terem uma ideia, eu me permiti aqui, a minha tese doutoral lá na Federal do Paraná foi isso, responsabilidade civil preventiva, foi esse o título, e a tutela inibitória material. Isso foi em 2012, e quando eu tive essa oportunidade de concluir o doutorado, falar em prevenção dentro da responsabilidade civil era algo quase que subversivo. Então, eu me lembro assim, na defesa, eu tentar convencê-los de que era possível falar em prevenção dentro da responsabilidade civil. Claro, porque vejam, a prevenção ela sempre esteve presente, como princípio, ela sempre esteve presente, não é algo novo para o processo civil, para o próprio direito administrativo, a prevenção, ela sempre esteve fortemente presente, eu vou falar depois da tutela inibitória, começou no processo com a professora Cristina Rapisarda na Itália, aqui no Brasil, o professor Luiz Guilherme Marinoni, mas, quer dizer, a gente agora está falando disso e há um pouco tempo, uma década atrás, era algo quase subversivo. E nesse sentido, não dá para deixar aqui de trazer o contributo da análise econômica da responsabilidade civil. É interessante, sempre que se fala do próprio movimento da Law and Economics, sempre causa, nossa, trazer isso, meu Deus, são duas ciências sociais e é exatamente diferentes, mas elas dialogam e dialogam o tempo todo. E nesse sentido, o fato é que esse contributo da análise econômica da responsabilidade civil, ela teve na obra do professor Guido Calabresi um papel que foi essencial para nós construirmos a prevenção do jeito que a gente vem concebendo hoje. E é óbvio, com todas as limitações, com todos os problemas, que nós sabemos também que a própria análise econômica da responsabilidade civil tem, na própria questão de prevenção, a famosa obra do professor Guido Calabresi, o custo dos acidentes, quem deveria evitar o dano ao menor custo? E a gente sabe da inviabilidade dentro da responsabilidade civil que muitas vezes as pessoas não são imbuídas de todos esses deveres que eram e que são imputados a ideia do próprio movimento, da conduta. Mas não dá para deixar de referir essa questão do contributo que foi sempre e sempre será muito importante. Eu gosto muito da gente sempre dar um passo atrás quando a gente fala hoje dessa multifuncionalidade, da função preventiva, dar um passo atrás e para que todos aqui pensem o que significa a gente ser responsável hoje, na atualidade. O que envolve isso? A gente está falando aqui dessa multifuncionalidade, vamos falar aí durante todo o dia, porque de fato hoje, diante de uma sociedade de risco, uma sociedade que evoluiu em tantas frentes, não tem mais lugar da gente falar só da função compensatória da responsabilidade civil. E nesse sentido, quando a gente pensa o que significa ser responsável, eu cito aqui algo que não é novo, que eu fui encontrar isso há muito tempo, escrito pelo Max Weber, que ele fala sobre essa ética da responsabilidade. Então, o que é essa ética da responsabilidade? É aquela que o homem de ação não pode deixar de adotar. E aqui, dando saltos históricos com o Band Jump, eu trago essa construção desse sentido na contemporaneidade. O professor Carlos Edson já citou e eu volto a citar a professora Genevieve Ney, que dentro do sistema da Civil Law foi um marco para nós, faleceu o ano passado, no sentido dessa construção, sobretudo, dessa multifuncionalidade da responsabilidade civil. Então, ela vem e fala, olha, nós precisamos pensar na responsabilidade civil para o futuro. E essa responsabilidade civil para o futuro, ela passa necessariamente pela questão da multifuncionalidade. e é interessante a gente perceber que não é só um movimento da Civil Law. A gente pode destacar também aqui as dimensões da responsabilidade civil dentro do sistema da Comum Law. É interessante a gente perceber isso porque a gente sempre tratou, né, o sistema da Civil Law e da Comum Law como movimentos, né, e com um distanciamento que era intransponível. E hoje a gente percebe que em muitas questões eles têm um diálogo e as preocupações são as mesmas e a gente caminha todos, né, para o mesmo sentido. E daí, nesse sentido, as dimensões do sistema da Comum Law, da ideia de responsabilidade, eles, eu queria destacar aqui três dimensões que é da liability, que é essa função, né, na verdade, essa ligada à função compensatória, é isso que a gente já conhece aqui, ligado ao nosso princípio da reparação integral. mas eu queria destacar mais duas funções no sentido da construção da responsabilidade civil preventiva. A ideia de responsibility, que é um conceito que lembra muito aquela ideia do Max Weber, né, desses deveres de conduta, dessa ética da responsabilidade. E a última função que eu gostaria de destacar, de menção, é da accountability, ligada a esses padrões regulatórios preventivos. E aqui, gente, o papel da accountability dentro dessa função preventiva, hoje, ele é essencial. Seja ex-ante, para prever como que esses comportamentos devem acontecer, seja posteriormente, quando o juiz lá ou outras autoridades precisarem, né, olha, vamos aqui oferecer esses deveres de conduta foram devidamente cumpridos ou não. E daí, nesse sentido da accountability, sobretudo, eu trago para vocês o exemplo dos desafios regulatórios que a gente está vivenciando hoje, sobretudo em relação à inteligência artificial. Até a gente pode comentar, né, e falar aqui essa questão da inteligência artificial, porque como o professor Carlos Edson comentou, hoje a gente vive numa sociedade que muitas vezes a gente se depara com danos que são danos graves, danos irreversíveis. Isso é uma construção, até um texto muito famoso da professora Caterine de Tibierge. E, de fato, isso é olhar a responsabilidade pelo retrovisor. Depois que o dano aconteceu, não tem mais o que fazer. Então, nesse sentido, falar hoje dos problemas gravíssimos que envolvem os danos com a inteligência artificial, inclusive eu poderia colocar aqui para vocês alguns problemas. Problemas de desinformação, problemas relacionados à privacidade de dados pessoais, problemas dos algoritmos de aprendizagem aplicados indistintamente, podemos falar também da questão da alteração profunda no mercado de trabalho, problemas relacionados à segurança pública, quer dizer, todos os problemas oriundos que a gente sabe que advêm da efetividade da aplicação do desenvolvimento dessa inteligência artificial. Então, nesse sentido, eu destaco aqui para vocês o professor Paulo Matapinto nos deu uma super aula, um masterclass a respeito do regulamento geral europeu sobre a inteligência artificial, que entrou em vigor agora em 2024. Nós tivemos também a lei de responsabilidade algorítmica prevista no direito norte-americano. Essa lei, ela entrou em vigor em 2022, ela, na verdade, vem sendo, ela trouxe alguns avanços que foram importantíssimos, mas também vem sendo bastante criticada porque existem lacunas. Ela não fala, por exemplo, da questão da privacidade de dados biométricos, ela fala, inclusive, não fala nada a respeito de como esses dados podem ser usados pelo governo, mas ainda assim foi um avanço importantíssimo. E eu trago para vocês agora, esse tratado de inteligência artificial, só para que vocês tenham uma ideia, esse tratado foi assinado agora dia 5 de setembro pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e mais, foram 50 e poucos países envolvidos e esse tratado, ele é um tratado eminentemente voltado para a regulação da inteligência artificial e dessa preocupação, sobretudo, com os direitos humanos, a privacidade, essas pessoas afetadas. Então, nós temos esse como um grande marco dessa questão desses desafios, de como isso e como a ideia de accountability pode se desenvolver dentro da função preventiva. No Brasil, só seguindo aqui, não está, agora foi. No Brasil, nós temos, como já foi mencionado, o projeto de lei 2338. esse projeto de lei, como a professora Heloísa já colocou, ele sofreu várias reformas, ele traz fundamentos, princípios, definições, formas de controle. No artigo 3º, lá no inciso 11º, ele fala expressamente a respeito da prevenção, da precaução e a mitigação de riscos sistêmicos derivados de usos intencionais ou não intencionais e de efeitos não previstos de sistemas de inteligência artificial. Então, da leitura desse PL, se percebe que se aproxima muito ao regime, à regulamentação europeia, então, muito do que foi construído ali, a gente vê que é uma cópia da regulamentação europeia e vamos ver o que vai acontecer aí com esse PL que nós temos regulamentando o assunto. De toda forma, quando, então, a contability, ela é, e porque essas dimensões, ela é imprescindível para esse desenvolvimento da função preventiva e hoje, porque vejam, nós passamos, como eu disse, por um sistema de construção e hoje o grande desafio é sua efetividade. Como é que a gente implementa isso? Então, nós temos alguns mecanismos que eu chamo de mecanismos inibitórios materiais no sentido, quando a gente fala ali da autotutela e da indenização preventiva, eu já vou voltar aqui na indenização, o projeto de reforma contempla isso expressamente. A questão da autotutela, ela não é nova para nós, essa necessidade de uma releitura, até tem um texto que é assim, que já foi escrito já há mais de uma década e é um texto excepcional da falecida professora Ada Pelegrini Grinover, que ela faz essa releitura, ela fala da autotutela e nós já temos isso dentro do Código Civil, vinculado às despesas preventivas, que é lá o artigo 249, parágrafo único, quando ele fala da autotutela nas obrigações de fazer. Então, seria um mecanismo inibitório material importantíssimo. A própria questão, um outro mecanismo das multas civis, aqui, gente, é importante destacar, a gente fala muito do papel da responsabilidade, a questão da multifuncionalidade e é interessante que quando a gente vem discutir, muitas vezes, eu já escutei isso, ah, vocês querem dar superpoderes para a responsabilidade civil? Na verdade, a gente quer mesmo, tá? Mas, a gente finge que não quer, tá? Então, a gente fala, tá, e o papel, então, do poder público? Onde é que fica o poder público? Esse caso que foi citado, que foi, né, um marco para nós, da TIM, né, que se descobriu que eles cortavam a ligação propositalmente e tal, do plano, quer dizer, eu sempre me pergunto, e o papel da Anatel, das agências regulatoras? Fato é que a multa civil, gente, ela tem um poder pedagógico absurdo, né, de regulamentação e de controle, o professor Massal Justenfilho escreve muito, traz muito do direito da comum law, né, do direito norte-americano, desse papel das agências reguladoras, e infelizmente a gente vê uma atuação, muitas vezes, insuficiente aqui no nosso sistema. E também, obviamente, a própria função punitivo-pedagógica, polêmica função, né, que nós sabemos que ela é, mas também não deixa de ser um mecanismo aí inibitório material que é muito importante. Diante de todo esse quadro, nós temos agora, né, a proposta, o projeto de reforma do Código Civil, aqui dentro da Comissão de Responsabilidade Civil, o professor Nelson Rosenwald, a doutora Patrícia Carrijo, o professor Carlos Pianovis, que, né, na Comissão de Contratos, e assim, acho que vocês devem estar acompanhando, o projeto, né, vem sofrendo inúmeras críticas, é um projeto grande, mas, assim, no âmbito da responsabilidade civil, ele está irretocável. Eu fico impressionada, e não é porque o professor Nelson está aqui, mas eu fiquei impressionada, quer dizer, não fiquei, não se esperava outra coisa, né, a gente pensando em quem está dentro dessa comissão, era óbvio que isso ia acontecer, mas, assim, de um preciosismo técnico, de um refinamento doutrinário, que, meu Deus, esse projeto, para nós, eu diria, ele é para ontem, ele é imprescindível. Então, no projeto, a previsão expressa, a criação de um artigo 927A, que se cria, portanto, a função preventiva da responsabilidade civil. Todo aquele que crie situação de risco, ou seja responsável por conter os danos que dela advenham, obrigam-se a tomar as providências para evitá-lo. Então, a gente tem um parágrafo primeiro, no parágrafo segundo, trata expressamente da questão da indenização preventiva, como um mecanismo inibitório material imprescindível, eu diria assim, para essa efetividade da função preventiva. E, nos parágrafos ali, terceiro e quarto, essa consagração da tutela inibitória no Código Civil e um necessário diálogo, com o Código de Processo Civil que já consagra, já fala da ideia de remoção do ilícito. Aqui tem ainda um parágrafo quarto. Então, eu não poderia deixar aqui de fazer uma homenagem e falar do trabalho incrível que a comissão fez, sobretudo, na prevenção de se trazer a ideia, e isso é importantíssimo, de uma ideia de proteção não apenas de uma tutela jurisdicional do direito. E eu sempre insisto nisso, mas de uma tutela, de uma proteção dos direitos. E isso não é novo. Isso o Ponte de Miranda falava muito tempo atrás, que o direito civil deve estar comprometido com esse desenvolvimento. E daí, eu estou quase encerrando, vou até encerrar antes para não cansá-los, mas eu não poderia deixar de falar a respeito de algo que me preocupa muito, que é a questão desse... Porque, assim, nós avançamos dentro dessa multifuncionalidade, de uma forma lapidar. Mas hoje, o que me preocupa muito é aquilo que eu venho chamando de um vazio da multifuncionalidade. Infelizmente, quando a gente vai aos tribunais, a gente percebe um vazio, porque, assim, ao final, eles fixam uma quantia, ó, é 100 mil, a título de dano material, moral, pelo caráter punitivo pedagógico, por tudo que vocês imaginem, e é isso aí. Então, é um vazio da multifuncionalidade. Quer dizer, a gente tem um refinamento doutrinário absurdo, mas, infelizmente, quando a gente vai aos casos concretos, se vocês fizerem uma pesquisa no STJ, vocês vão se depararem com essa realidade, nesse vazio, porque acaba virando uma quantia única que não previne, que não pune, que não sanciona, que não funciona como remédio. então, eu acredito, e essa é uma crença, assim, verdadeira, que agora, com esse diálogo, né, esse projeto de reforma e a previsão desse artigo 927A, e não só da função preventiva, das demais funções dentro do projeto, que ficaram muito bem destacadas, a função restitutória, a função pedagógica, eu acho que isso vai orientar muito os tribunais, a gente vai ter um avanço significativo e que a gente precisa para dar efetividade a essa multifuncionalidade. E daí, para encerrar, e de verdade, verdadeira agora, eu queria aqui só encerrar com três parágrafos do nosso imortal Rui Castro, tá, e que fica para a nossa reflexão, ele escreveu isso há alguns dias na folha, na coluna dele, ele diz assim, uma simples consulta ao extrato bancário ou sobre qualquer assunto no celular, permite aos algoritmos aprenderem instantaneamente tudo a nosso respeito e repassá-lo a um ente abstrato, que passa a decidir sobre o que queremos ou precisamos. O Google tornou-se dono da nossa vontade, de repente, tornamos-nos meras extensões de um sistema binário que nos reduziu a um sim ou não, a um isto ou aquilo, sem as zonas de dúvida e de sombra que nos tornam humanos. Há vento a hipótese de termos sido invadidos por seres de outro planeta, mas pode ser pior, talvez eles já não tenham, talvez eles já nos tenham roubado o planeta. agradeço a atenção de vocês, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Thais, não só por ter sido muito pontual, mas assim, por ter trazido luzes tão diversas de um tema que a gente acha que é batido, mas quando a gente vem e escuta você falando, a gente vê que a gente não sabe nada mesmo. Então, doutor Rodrigo, sua vez. Ah, eu tenho que apresentar, desculpa, gente. Doutor Rodrigo Távora, também procurador do Estado, mestre em Direito Público pela UERJ e doutorando em Direito Civil pela UERJ também e atualmente procurador assistente do nosso Centro de Estudos Jurídicos. Boa tarde a todos. Me coube aqui a tarefa de ser bem sucinto em função do avançado do horário e do almoço iminente, mas me deram um instrumento aqui de fazer com que vocês fiquem aqui que será sorteada uma obra da professora Thais ao final da palestra. Então, é um instrumento válido para que vocês mantenham a atenção. Eu vou... Função promocional. É, função promocional. Eu tentarei buscar ser bem breve na estruturação da apresentação em que eu faria uma abordagem bem rápida sob o ponto de vista dogmático para que a gente possa compreender a racionalidade subjacente à função promocional para, em seguida, a gente fazer um contexto, um contexto com o contexto fático, porque esse contexto fático brasileiro, ele vai sinalizar uma orientação bem específica nessa interpretação que a gente vai atribuir à função promocional especificamente no âmbito da responsabilidade civil. E, ao final, na terceira parte, eu tentarei apresentar para vocês alguns dispositivos no anteprojeto de Código Civil que estão alinhados a essa proposta promocional da responsabilidade civil, sejam proposições que foram apresentadas pela subcomissão que trata da parte contratual, seja pela subcomissão que tratou da parte de responsabilidade civil. E, aqui, eu tento contextualizar a razão de ser do surgimento dessa função promocional. A gente vai abordar aqui, de forma específica, a função promocional da responsabilidade civil, mas a função promocional ela permeia de forma geral o direito. Quando a gente estuda a teoria geral do direito, a gente tem um enfrentamento e essa não deixa de ser também uma opção por parte de parte da doutrina em relação à adoção ou não dessa função promocional. Porque subjacente à adoção de uma função promocional tem indiscutivelmente uma atribuição ideológica, uma opção ideológica na escolha da função promocional. Então, a função promocional ela surgiu basicamente ante a constatação da incapacidade de se enfrentar a todas as dificuldades da sociedade contemporânea, da sua complexidade, da delevação do risco que é subjacente à sociedade contemporânea e também ao crescimento do Estado Social em que foram reconhecidas inúmeras outras atribuições ao Estado e que essas atribuições não poderiam se circunscrever numa análise meramente estrutural das normas jurídicas. E eu colocaria aqui como um terceiro ponto e esse sim é um ponto mais contemporâneo que é também a necessidade de que a gente tenha a compreensão da função promocional do direito e da responsabilidade civil tendo como referência a constatação de que o Estado faliu como ente que possibilite a concretização de todas as funções sociais no âmbito da sociedade contemporânea. Então, os agentes privados eles têm que ocupar também um espaço que foi deixado não só por uma questão de incapacidade do Estado mas pela própria constatação de que a sociedade contemporânea tem uma complexidade e um dinamismo tão elevado que não há possibilidade do Estado com a sua escassez de recursos e com as suas limitações enfrentar esse tema. Então, para que sejamos realmente breves o marco teórico que é um marco teórico extremamente relevante e a Cris vai me permitir que é um marco teórico super relevante para a escola de direito da UERJ seja no campo do direito privado seja no campo do direito público é a obra do Bob que trata são duas distinções que num compêndio de artigos do Bob ele consegue fazer uma distinção entre função e estrutura então é uma divisão extremamente relevante para a compreensão das normas jurídicas em que a análise simplesmente estrutural das normas jurídicas ela não é suficiente para revelar a plenitude de aplicação das normas e concretização e realização prática do direito há uma insatisfação na aplicação meramente estrutural das normas jurídicas então você tem que ter também o elemento funcional eles não são excludentes eles são complementares e uma outra distinção que o uma outra é uma outra formulação teórica do Bob que também se tornou um marco teórico é exatamente a função promocional é a compreensão de que o direito ele não se satisfaz simplesmente com a repressão você tem que ter normas incentivos a fim de que determinadas finalidades sociais sejam alcançadas não tão somente pela via repressiva e sim pela via dos estímulos e aqui a gente vai ter um a gente teve a oportunidade de receber no semestre passado aqui na procuradoria o Mário Lozano o professor Mário Lozano que é apresenta a obra do Bob na versão em português e que ele com muita perspicácia ele consegue sinalizar que não é uma só formulação teórica essa construção da finalidade promocional e sim que ela é necessária para que se possa resolver inúmeras situações concretas a construção teórica do Bob ela tem essa preocupação pragmática de resolução de conflitos concretos então essa é o outro slide que eu só enfatizo essa distinção entre estrutura e função os incentivos e os prêmios o direito não se limita a permitir e ao proibir mas almeja o promover e é preciso levar em conta a dimensão positiva das sensões que assume a forma de incentivos e prêmios e o que o Bob também chama de técnicas de encorajamento e que todos os autores que tratam da multifuncionalidade da responsabilidade civil tentam buscar construir parâmetros paradigmas que possam estimular a adoção de determinadas medidas e que possam ter a sua concretização prática na constituição da república porque que eu fiz questão de enfatizar essa toda construção dogmática que foi construída no plano teórico mas se você contextualizar no Brasil você tem uma constituição basicamente que tem inúmeras disposições promocionais já no seu artigo terceiro você já proclama como sendo uma das finalidades do Estado promover o bem de todos e se vocês percorrerem a constituição federal vocês vão observar que tem inúmeros outros dispositivos com essa mesma natureza de buscar atividades promocionais a multifuncionalidade da responsabilidade civil como já foi dito aqui principalmente pelo professor Nelson Rosenwald e pelo professor Carlos Edson ela é o repositório a responsabilidade civil é o repositório das disfuncionalidades do ordenamento então se algum instituto como a propriedade ou o contrato você tem alguma disfuncionalidade na execução ou na aquisição da propriedade ou uma disfuncionalidade no cumprimento de um contrato você vai inevitavelmente desaguar no campo da responsabilidade civil então a relevância da responsabilidade civil é exatamente essa e ela não poderia estar afastada dada a relevância da responsabilidade civil no contexto do direito dessa função promocional então essa função promocional também permeia diretamente a responsabilidade civil e também já foi enfatizado aqui nas exposições anteriores principalmente no campo dos valores existenciais não é dada a necessidade de que você aguarde uma lesão a um valor existencial para que você tenha uma reparação consequente você tem que ter medidas promocionais e preventivas no sentido de que aquele dano sequer ocorra que sequer age uma lesão a um valor existencial a visão doutrinária tradicional quando aborda a função promocional e eu trouxe aqui uma referência sobre a matéria que é do Antônio G. Júnior ele tenta fazer uma apresentação da função promocional circunscrevendo ela a medidas que ainda em alguma medida se enquadram dentro dessa configuração tradicional da responsabilidade civil então quando ele ele discorre sobre todas as premissas da função promocional mas quando ele apresenta os remédios como sendo consequentes dessa função promocional ele apresenta digamos remédios muito acanhados remédios muito vinculados ainda a essa razão clássica da função promocional que seriam exemplos por exemplo como da transação confusão de dívida de pagamento espontâneo então ele não avança muito no que seriam estímulos a outros atos que poderiam decorrer da função promocional o profissional Sorrosenwald eu coloquei em destaque ele aborda esse tema e ele cogita de inúmeros outros casos que poderiam ser enquadráveis como sendo de estímulo a atos inovadores outros atos que não são só aqueles remédios já previstos dentro do ordenamento jurídico eu fiz uma referência do Aguiar Dias porque embora ele não trate especificamente da função promocional da responsabilidade civil mas toda a construção teórica dele apresenta esse dinamismo da responsabilidade civil e a possibilidade de criação de outros mecanismos que possam estimular esse caráter promocional e aí qual é a minha proposta como o tema desse seminário de novas tecnologias eu tentei trazer nesse primeiro nessa primeira parte uma síntese da abordagem dogmática da função promocional aqui eu vou tentar contextualizar essa construção dogmática com a nossa realidade no Brasil foi divulgado no mês passado o relatório do observatório brasileiro da desigualdade e nós tivemos embora nós tenhamos observado um ganho real no rendimento médio de todas as fontes na ordem de 8,3% no ano de 2023 a desigualdade de renda ela não sofreu qualquer reparação nós temos uma 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 constatação de que um por cento mais rico da população ela tem uma renda de quase cerca de 32 vezes a renda de 50% da população e se vocês fizerem um confronto dessa apuração com o que foi apurado no exercício anterior houve ainda um crescimento nessa concentração de renda houve alguns ajustes pontuais que foram identificados por essa pesquisa em que a pobreza extrema ela teve algum nível de redução mas se vocês pegarem focarem só na parte de concentração de renda é um problema crônico brasileiro e que só se agrava ano a ano essa não é uma circunstância peculiar da realidade brasileira você observa que a questão da concentração de renda ela existe é um problema inclusive que é um problema atual dos países chamados desenvolvidos mas aqui no Brasil isso se apresenta de uma forma crônica e qual o outro dado que eu queria apresentar para vocês um outro dado fático de acordo com uma pesquisa divulgada pelo SEBRAE as pequenas empresas e as empresas de pequeno porte elas correspondem a 30% do PIB e correspondem também a 55% dos empregos com carteira assinada e ao lado disso não só há uma expressiva participação dessas empresas de pequeno porte e os micro empresários na economia brasileira como se vocês analisarem a taxa de sobrevivência dessas empresas vocês vão constatar que após cinco anos a taxa de mortalidade dessas empresas é extremamente acentuada e por que que eu trago esses elementos fáticos para que vocês tenham uma análise crítica o tema do seminário é sobre novas tecnologias quando a gente pensa em novas tecnologias a gente sempre pensa na inovação capaz de trazer algum ganho de eficiência mas será que nós também não teríamos que pensar nessas novas tecnologias e contextualizar a função promocional da responsabilidade civil para também promover maior inclusão e quando nós pegamos aqueles dados fáticos quando nós abordamos os contratos nós normalmente nós pensamos num contrato clássico entre empresas em que há algum nível de paridade entre as empresas e a gente faz toda a construção nossa dogmática tendo como referência esse tipo de contrato se nós trouxermos para a realidade brasileira a gente vai observar que grande parte dos contratos eles não são dotados dessa paridade e além disso você tem situações com um fenômeno que é um fenômeno mundial mas que se agrava de forma bem acentuada no cenário brasileiro que é do chamado empreendedorismo que é de cada vez mais uma migração daquelas pessoas naturais daquelas relações formais de trabalho para essas relações que são chamadas relações precarizadas e que se submetem a esse tipo de contratação em que você não vai ter nenhum tipo de paridade então com isso eu tentei buscar no projeto de código civil tanto como eu havia antecipado na parte de alteração dos contratos como na alteração da responsabilidade civil algumas alterações que estariam alinhadas a essa função promocional da responsabilidade civil uma vez que a responsabilidade civil como eu disse e como foi falado anteriormente é o repositório das desfuncionalidades do ordenamento jurídico como um todo e que poderiam em alguma forma incrementar e concretizar essa função promocional a primeira delas é o reconhecimento de distintas funções associadas aos contratos o artigo 421A do projeto do anteprojeto diz que as regras desse título a respeito dos contratos não afastam o disposto em leis especiais e consideram as funções desempenhadas pelos tipos contratuais cada um com das peculiaridades então você tem existe um dispositivo subsequente que ele faz uma distinção funcional entre os contratos que é extremamente relevante se a gente quer ter a aplicação do ordenamento jurídico a aplicação das normas jurídicas tendo em vista a necessária inter-relação com o contexto fático preservando uma historicidade necessária você tem que ter esse nível de distinção entre os contratos e também uma outra relevante aplicação outra relevante alteração do anteprojeto é a que apresenta uma distinção entre contratos paritários e não paritários já era uma distinção apregoada doutrinariamente mas é extremamente relevante que ela seja positivada de forma a permitir um tratamento diferenciado naquelas hipóteses em que você não tem uma relação simétrica na relação contratual um outro dispositivo que eu trago que em alguma medida é alinhada a essa função promocional é a revisão contratual por farto superveniente também era uma revisão contratual em decorrência de fatos supervenientes excepcionais ele já era fruto de uma construção doutrinária mas agora ela tem a perspectiva de positivação dessa alteração no artigo 480 em que as partes eu desculpa eu já estava falando de uma outra coisa agora aqui nesse slide especificamente já da revisão contratual por fatos supervenientes que já havia construção doutrinária no sentido de se referendar a revisão contratual por fatos supervenientes excepcionais e agora você positiva essa possibilidade permitindo que haja revisão sempre que houver uma excepcionalidade que justifique a alteração contratual e por fim dentro das sugestões que foram apresentadas no anteprojeto agora já na comissão na subcomissão de responsabilidade civil eu destaco aqui aquele dispositivo que já foi longamente apresentado pelo professor Nelson Rosenwald em que você tem uma maior autonomia de fato para apresentação daquelas medidas que possam ser utilizadas como forma de reparação e compensação não vou me alongar nessa proposição porque já foi objeto de palestra específica do professor Nelson Rosenwald mas em síntese essa foi uma apresentação que buscou a partir de um elemento funcional promocional do direito contextualizá-lo no âmbito da responsabilidade civil mas necessariamente fazendo uma contextualização com outros campos do direito principalmente no campo contratual a fim de que a gente possa ter uma real e adequada leitura da função promocional da responsabilidade civil no contexto brasileiro é isso muito obrigado bom muito obrigada Rodrigo pela excelente exposição bom antes de errar queria agradecer mais uma vez a presença de todos já estamos um pouquinho atrasados e o que eu consegui aprender ao longo pode deixar vou fazer o sorteio das três exposições é que esses 20 anos que separam o código civil atual para o anteprojeto eu pelo menos pude compreender para garantir o princípio da reparação integral acaba acontecendo uma relativização dos elementos da própria responsabilidade que a gente aprende na faculdade conduta anexo causal dano e culpa essa é a nossa percepção você falou de objetificação da culpa opa está ótimo presunção da causalidade na presunção da causalidade eu não tenho como não deixar de lembrar eu sou além de presidente da APERD eu estou atualmente na assessoria jurídica da Secretaria de Estado de Segurança e teve um presidente recente de 11 de abril desse ano da relatoria do ministro Fachin que tratou da questão da responsabilidade do Estado nos casos de operações policiais ministro Fachin para quem não sabe também é relator da DPF 635 uma ação que dá muita dor de cabeça para o Estado do Rio de Janeiro mas que eu tenho muito prazer de poder defender meu Estado nessa ação e nesse precedente a gente tem uma situação muito concreta de presunção de causalidade nas hipóteses no caso concreto onde não era possível atestar que de fato o projétil que acabou vitimando uma pessoa veio das forças policiais ainda assim que entendeu pelo dever de reparação no caso da União que tinha sido no caso a responsável por aquela operação então isso do outro lado a preocupação que eu fico não só em relação a isso será que para o atingimento da reparação integral também não tem limite até que ponto a gente pode ir até que ponto a gente pode relativizar esses elementos que foram ali colocados isso vale não só para esse ponto mas nas questões da saúde a gente também vai ter um case muito relevante sendo julgado agora na questão dos medicamentos de alto custo que não deixa de ser uma tentativa de garantir a máxima efetivação dessa reparação então é mais uma provocação de eu aqui como aluna nesse momento queria trazer para vocês e imediatamente vou fazer o sorteio dos dois livros como que a gente vai fazer o sorteio ninguém me disse como é que a gente vai fazer tem quem está escrito aqui alguém ficou é claro teve um critério que funcionou teve um critério que funcionou anteriormente que é identificar pelo dia do aniversário quem faz aniversário hoje quem fez aniversário essa semana vai terminar isso não vai deixa eu escolher vou fechar o olho se você me diz a gente tem a lista de inscrições aqui tem o número lista de presença se a pessoa não tiver vai soltar os embarcadores qual é o número 25 jessica guerrini delgado jessica guerrini ah ainda vai poder pedir um autógrafo é isso calma tem tem três 35 vitor oliveira farias os últimos eram os primeiros não outro número treze fernando coelho de sá chaves ou júlia silva araúso veluso não se fosse a júlia saad eu ia dizer que é corregidora escolha um número escolha um número Adriane Almeida Campolino Ana Caroline de Oliveira Santana vou dar pra mim mesmo esse livro dá outro número pede outro número dá um número outra vez tá ferrada fala o nome sete Camila Francis Carneiro cancela Priscila Andrade Dias Felipe Cordeiro de Souza pronto são três livros com três sexos tem que até tirar foto hein é outro herói da retidência vamos tirar eu quero dar mensagem posso dar uma mensagem claro parabéns Felipe deixa eu dar só uma mensagem aqui calma aí calma aí vamos tirar vamos tirar o professor Rodrigo Tava mencionou do professor Mário Lozano o professor Mário Lozano de uma importância incrível incrível o trabalho dele com o Bob e ele esteve recentemente aqui na Procuradoria e também na UERJ na UERJ ele falou fez uma apresentação lindíssima para os alunos lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro a Faculdade de Direito no Salão Nobre e essa essa fala dele está disponível na internet então procure no YouTube quem quiser ver da Faculdade da UERJ inclusive eu questionei e ele contou um pouco da vida dele como ele ele simplesmente ele chegou ele trabalhou diretamente com o Roberto Bob e também com Hans Kelsen só isso só isso para vocês não sei se está suficiente por aí é pouco só isso um rapaz jovem de 87 anos brilhante e nos presenteou aqui e quero falar também foi mencionado aqui a presunção de causalidade várias vezes pelo professor Mota Pinto pelo professor Rodrigo Távora pela professora Thaís eu também mencionei e eu não falei que isso essa ideia no Brasil foi incorporada pioneiramente pela professora Caitlin que vai estar aqui falando com a gente professora Caitlin na sua tese doutorado que eu tive também a honra e a satisfação de estar na banca então ela vai estar aqui provavelmente abordando alguma coisa nesse sentido tá bem só eram os dois recadinhos aqui e eu passo a palavra na minha presidente aqui para encerrar não você que manda bom declara encerrada então esse painel Obrigada.